Eu vou dar uma dica para a vida aqui. Eu sou uma pessoa muito crítica, critico um monte de coisas que eu gosto e não gosto. Vivo dando a minha opinião sem ninguém perguntar. Mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente vê pronto e criado foi feito numa circunstância que às vezes você nem sabe se era a melhor. Então o que a gente vê não é o melhor que é possível fazer. É o que deu para fazer naquela hora, naquele dia e do jeito que era possível naquele momento com as condições que estavam no seu entorno. Além de gente que só critica, tem gente que faz coisas. Então a gente tem que conhecer antes de criticar e saber se funciona ou não. Alguém teve uma ideia muito legal e criou um site chamado Time Republic, que é time de tempo em inglês e republic é r-e-p-u-b-l-i-k, republic.com. O que é o Time Republic? É uma comunidade, uma rede de pessoas que trocam seus talentos em tempo por outros talentos, não é com dinheiro. É um sistema de trocas. Então você está procurando um contador e o contador está procurando um massagista. E você resolve trocar. Você vai lá e faz uma massagem no cara que está precisando, está com o ciático todo dolorido lá, está com o braço fora do lugar e ele faz o seu imposto de renda. Ou você está procurando alguém que redija um texto para você, alguém que escreva um texto que você precisa e você é advogado. Então você pode defender uma causa e ele faz um texto poético, faz um poema para você, porque você só sabe redigir petição. Então é um site que tem uma ideia muito bacana, que é a troca de serviços sem envolver dinheiro. São talentos trocando por outros talentos. E é por isso que chama República do Tempo, porque você troca o seu talento e o seu tempo de serviço prestado. Eu achei a ideia muito legal. Eu acho que tem muita coisa na internet que é gratuita, tem muita gente que está afim de trocar coisas sem gastar nada. Se você souber usar e procurar no site certo, você não precisa gastar muito dinheiro e pode ter tudo o que você quiser. Além do que, você pode fazer também sites de doação, sites de vaquinha, que você tem uma causa, um projeto e as pessoas fazem doações para você. Então, sem dinheiro é possível resolver muita coisa na internet, inclusive usando o Time Republic para você trocar talentos e horários de trabalho por outras pessoas que têm horas de trabalho para te dar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho